A Associação Nacional de Futebol de Rua, com o apoio do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Fórum Estudante, promoveram, em 15 de dezembro, o inédito evento Play for the Job. O Presidente da Associação Nacional de Futebol de Rua, Paulo Marcos, explica que o objetivo do evento é associar o futebol de rua ao emprego e dar resposta à procura de emprego dos jovens recém-licenciados. A sessão de coaching foi dirigida pela professora Patrícia Palma do ISPA. ...quilo que lhes faz feliz, ou seja, escolher aquela profissão, agora fazendo aqui um paralelismo com a profissão, importa verdadeiramente vocês fazerem escolhas sobre áreas e sobre empresas e sobre organizações que verdadeiramente vos cativem e organizações onde vocês verdadeiramente possam ser vocês próprios. E isto é importante até porque, reparem, a vossa vida profissional é verdadeiramente um dos pilares fundamentais da vossa felicidade. Portanto, obviamente, que têm de escolher aquelas áreas onde verdadeiramente vocês possam ser felizes, onde vocês verdadeiramente possam desenvolver o vosso autoconceito e a vossa identidade. Destinado a finalistas universitários e recém-licenciados, as sessões de Speed Match Recruitment resultam numa forma rápida de recrutamento, tal como num confronto entre duas equipas de futebol de rua. A Ramstad, a Tempo Team, a NBS e a Ideias aos Malhos convidaram todos os participantes para uma ação de recrutamento e formação. Da parte da tarde, os selecionados pelas empresas foram o alvo de mais uma entrevista de emprego, desta vez mais aprofundada. Os participantes tiveram a oportunidade de visitar várias empresas que ministraram os workshops New Working Ways. Ainda antes do convívio e coquetel final, o Dr. Mark Ramos da Ray Human Capital conduziu uma sessão de esclarecimento, com ideias inovadoras para a construção de um currículo e as atitudes a adotar numa entrevista de emprego.